Olha a lua doce a se derrubar A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se feche Dentro da boa seresta que o dia ficou Já me fiz a guerra por um ser meu E essa terra encerra que eu nem querer Jamais trepina meu caralho Só amor em cima me vou Você quer dizer Glória de volta a Deus Dança a morte Nascer de ser Só se derrubar Peço encantar a Deus Meu namorado é rei Nas letras do caminho Toda a Deus No braço da estrada é toda a cidade Vem pra o lado de acompanhar Vim de luz nega a sua vida Volando mais um trecho a sua vez Mas eu mesmo assim E não me fiz a se derrubar Já me fiz a guerra por um ser meu E essa terra encerra que eu nem querer Jamais trepina meu caralho Só amor em cima me não me vou Geraldo da boa ser Vai ser uma vez E aí